Este é o Milho Plus, espaço reservado a informações dedicadas a um dos grãos mais relevantes para o agronegócio do Brasil e do mundo. No programa de hoje vamos falar sobre um sistema inédito de produção de grãos desenvolvido pela Embrapa Milho e Sorgo, que promete incrementar ainda mais a produção do milho safrinha. Para tratar do tema, recebemos agora o pesquisador da Embrapa, Décio Caram. Seja bem-vindo ao nosso programa Milho Plus. Obrigado Juliana, tomaria a disposição para explicar um pouquinho dessa nova tecnologia. Vamos então iniciar explicando para o nosso público como é o funcionamento desse método inovador criado pelos cientistas da Embrapa Milho e Sorgo. É como você mesmo disse, Juliana, é um método inovador que nós precisamos quebrar alguns paradigmas, porque é uma coisa diferente, é uma tecnologia que você passa com uma semeadora adubadora na entrelinha da soja e vem depois com a colhedora cortando esse milho. Então essa tecnologia vem para antecipar em até 20 dias a semeadura do milho safrinha em regiões que nós temos um déficit hídrico muito grande. Décio e vocês, estudiosos, validaram essa pesquisa em várias regiões do país que adotam a safrinha. Que diferenças vocês observaram nos diferentes pontos do nosso território? Uma coisa que eu tenho que relembrar é que essa tecnologia não vem para substituir o milho safrinha. Ela vem para contribuir com o produtor que está tendo aquela dificuldade que nós temos visto nos últimos anos de plantar essa safrinha nas extremidades da janela de plantio, onde o déficit hídrico é muito maior. Então a primeira posição nossa é que não é uma tecnologia para substituir a safrinha. Essa pesquisa é oriunda de 13 anos de trabalho, onde em três diferentes fases nós tivemos esse desenvolvimento. A primeira fase, que demorou de quatro a cinco anos, que foi a geração de conhecimento científico, ou técnico-científico, que nos deu embasamento para que essa tecnologia pudesse ir ao campo. Uma segunda fase é, tendo conhecimento, sabendo da tecnologia disponível, que a tecnologia era passível do produtor utilizar, precisaria de um equipamento para que ele conseguisse implementar esse sistema. Então, nos anos seguintes, nós na Embrapa desenvolvemos uma semeadora adubadora, que fosse apta a fazer essa plantio, essa semeadura desse milho. Ou seja, essa tecnologia, ela depende de uma semeadora específica, a qual a Embrapa hoje tem um pedido de patente sobre ela. E a terceira fase, que mesmo sabendo que nós tínhamos essa patente, essa máquina precisaria ir para o mercado. Aí foi criado, foi feita uma parceria público-privada com uma empresa que trabalha com semeadoras, e foi desenvolvida uma máquina industrial comercial para que o produtor pudesse ter essa máquina disponível no mercado para implantação. Então, essa tecnologia, ela foi testada tanto em regiões do Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso. Então, nós temos vários resultados mostrando a eficácia dessa tecnologia e mostrando realmente que ela é passível do produtor utilizar. Lembrando sempre que ele não tem e não é a proposta de fazer a substituição da safrinha pela tecnologia antecipe. Isso, você falou agora dessa denominação antecipe, que faz parte dessa parceria público-privada. O que esse nome significa? Por que ele foi escolhido? E eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre o sistema antecipe como um todo. Sim, o sistema antecipe, ele é composto de um conhecimento técnico-científico, ou seja, o know-how que a Embrapa gerou, a máquina em si, a semeadora adubadora, um aplicativo que vem para facilitar a tomada de decisão do produtor em relação ao sistema antecipe, e a marca-conceito que nós chamamos desse antecipe, que é o cultivo intercalar antecipado. Ou seja, todo esse desenvolvimento, toda essa tecnologia, nós conseguimos colocar num nome, numa marca para a Embrapa, nesse antecipe, ou seja, antecipar a semeadura do milho nas entrelinhas de soja. Então, o antecipe, ele traz o conceito de toda essa tecnologia que foi gerada para contribuir com a redução de risco para o produtor rural. E é importante a gente destacar também, Décio, que o sistema antecipe, ele permite ao produtor antecipar o plantio do milho safrinha em até 20 dias. É muita coisa, faz diferença no planejamento, e você pode falar quais são as vantagens e também as desvantagens desse método? As vantagens, Juliana, é aquilo que nós falamos, ele tem a condição de trabalhar e semear o milho em até 20 dias antes da colheita da soja. Por que até 20 dias? Todos os trabalhos nossos que nós fizemos em termos de pesquisa para geração do conhecimento, demonstrou que até 20 dias antes da colheita, do estádio R5 de reprodutivo da soja para frente, o milho é passível de retornar seu crescimento após o corte. Antes dessa fase, R4, R3, o milho tem algumas consequências de a morte de plantas de milho dentro da soja, e há também estiolamento de plantas, o que não leva a uma produtividade satisfatória desse milho. Então, essa tecnologia, ela tem essa vantagem de trazer aos 20 dias, em até 20 dias de antecipação, ela tem a grande vantagem de trazer essa semeadura para a questão de perdas, de riscos de perdas por estresse hídrico numa condição muito mais favorável, porque nós também não estamos recomendando essa implantação desse sistema fora do zoneamento agrícola. O que nós estamos recomendando é trazer todo o plantio que é feito no risco climático de 30%, 40%, para trazer isso para o risco de 20%. Com isso, dá uma possibilidade muito maior do produtor ter um ganho satisfatório na sua lavoura. Outra grande vantagem, essa antecipação também vai permitir ao produtor de sair daquela soja precoce, super precoce, com um ciclo muito curto, trazer para uma soja de ciclo médio ou até um ciclo um pouquinho mais longo, que nós sabemos que em termos de qualidade do grão e mesmo a produtividade dessa cultivar de soja que tem ciclos mais longos, ela é melhor do que a do ciclo precoce. Então, uma terceira vantagem seria essa, de você poder trabalhar com cultivares mais produtivos em relação à cultura da soja. Outra vantagem, em vários dos nossos trabalhos, e aquilo que você perguntou, se nós fizemos que tipo de trabalho, nós fizemos trabalho em parcelas pequenas, em parcelas médias de 100% em parcelas de 3 a 4 hectares e agora esse ano em parcelas de 14 hectares, todas elas demonstrando, em alguma situação, que há a possibilidade de redução do uso de uma aplicação de produto químico. Ou seja, na dessecação da soja, que muitos produtores usam, utilizavam o paraquate e agora utilizam o dequate para dessecar a soja, para trazer a planta da soja numa condição mais propícia para a colheita, com antecipação de 20 dias, não há essa necessidade da dessecação dessa cultura. Então, é outra vantagem, uma outra vantagem que nós estamos estudando e vai haver essa possibilidade em algumas propriedades, é a redução do uso de dessecante para o manejo de planta daninha, porque você já tem trabalhando na cultura da soja 20 dias antes da colheita. Então, você vai poder, em alguns casos, em situações de média e baixa infestação de planta daninha, eliminar essa dessecação da planta daninha para fazer o plantio do milho, trabalhando somente com pós-emergente. E eu não considero uma desvantagem desse sistema, mas é uma coisa diferente. O produtor não tem condição de fazer essa antecipação da semeadura do milho na interlinha da soja, se a gente tem uma máquina específica, que é a máquina que foi desenvolvida, que ela tem algumas características próprias para que ela entre dentro da cultura da soja e não cause o prejuízo nessa cultura oleaginosa. Então, isso também, embora seja um gasto, mas ela também traz uma vantagem de você poder antecipar em 20 dias. E nós mostramos aí as imagens de propriedades com a lavoura do milho e também de alguns equipamentos usados no sistema antecipe, que parecem ser de fácil manuseio, que qualquer produtor médio ou grande pode utilizar com facilidade. Eu gostaria que você explicasse se realmente é algo acessível e que está à disposição de todos. Uma coisa importante dessa tecnologia é que não está sendo mudado nada em relação aos tratos culturais da soja e nem aos tratos culturais do milho. É uma semeadora que nós vamos estar utilizando que ela faz tanto o antecipe como qualquer outro plantio. Então, essa semeadora vai fazer o plantio da soja e vai ter a possibilidade de fazer o antecipe, como ele vai ter a possibilidade de fazer o milho convencional após a colheita da soja. Então, nessa semeadura, não muda nada. A semeadora, ela vem com a parte eletrônica dela, onde tem a regulagem de adubo e semente eletronicamente, não muda a densidade de plantio, não muda tratos culturais na soja, não muda tratos culturais do milho, a adubação continua mesmo. Então, não tem dificuldade para a implementação para o produtor entender essa tecnologia. A dificuldade é que o produtor vai ter, que é a quebra de paradigma, que é trabalhar dentro da cultura da soja, que ele não está acostumado, cortar o milho na colheita da soja, que ele não está acostumado. Então, ele precisa começar a visualizar, ver a diferença nesse sentido. E uma outra coisa muito importante, que é o planejamento dessa área que ele vai trabalhar o antecipe. Porque o antecipe não é pegar qualquer área de soja e falar, agora eu vou plantar o milho. Não. O planejamento veio desde a instalação da cultura da soja, para que você possa fazer o sistema antecipe numa melhor condição possível. Que espaçamento da cultura você vai trabalhar, você não fazer o acabamento dessa área, porque a linha tem que estar aberta, tem que estar de fácil acesso para a semeadora, para não ter pisoteamento nas plantas de soja. Então, tem um planejamento que vem desde a cultura da soja para o milho. Outra coisa que nós também falamos muito aqui a questão, cultivares de soja que tem inserção da vagem mais alta, ela é mais propensa para a tecnologia. Cultivares de porte mais ereto, ela é mais propensa para a tecnologia. Mas não significa que as outras não funcionam. Significa que você tem uma condição mais apropriada para a tecnologia, que aí facilita o teu planejamento, facilita a tua condução da tua lavoura do milho no sistema antecipe. Décio, e em relação aos custos de produção, qual é o impacto dessa antecipação do plantio do milho? Como eu te falei, Juliana, não se muda praticamente nada em termos de tratos culturais. Não há mudança de custo de produção. Vai haver mudança de custo de produção, por exemplo, aquele produtor que utiliza um paraquate, ondequate na dessecadação da soja, para uniformizar a colheita da soja, as plantas para a colheita da soja. Nesse caso, ele não precisa, porque você já está antecipando o plantio do milho em 20 dias. Então, aí você poderia ter uma redução nessa aplicação. Uma segunda redução poderia ser na dessecação de planta daninha para implementação da cultura do milho, que também, em algumas situações, você não vai precisar, porque você já tem esse milho implantado dentro da cultura da soja. E o que facilita essa semeadura em termos de manejo? A semeadura do milho é feita na entrelinha da soja antes que todas as folhas da cultura tenham caído. Então, há um cobrimento, há uma melhor distribuição de massa seca do solo, uma cobertura do solo melhor do que quando você trabalha no sistema pós-colheita soja. Então, em termos bem gerais, o produtor que quiser entrar numa tecnologia dessa, ele vai ter um investimento em termos de máquina, porque a máquina não pode ser qualquer uma, tem que ser uma específica para esse sistema, mas que também não é um custo fora do padrão do que tem hoje no mercado. E a proposta é que em dois anos, dois, três anos, no máximo, essa máquina seja paga. Então, em termos de custo de produção, para o produtor, resumindo, não vai haver modificação, não vai haver aumento de custo de produção, mas pode haver uma pequena redução em termos de custo dessa produção dentro do sistema produtivo soja-milho. Décio, e uma outra oportunidade de uso da tecnologia é a implantação do milho safrinha em regiões agrícolas, onde a segunda safra ainda não foi plenamente estabelecida. Que novas possibilidades têm surgido a partir dessas ações? Essa é uma das grandes vantagens dessa tecnologia. Várias regiões do país, nós não temos condição de ter uma segunda safra, porque a janela de plantio é muito curta. Se nós temos pouco tempo de semeadura e a cultivar de soja não é adequada, o produtor não tem a opção de ter uma segunda safra. Com essa antecipação de 20 dias, várias regiões onde não tem essa segunda safra, vai haver a possibilidade de você estar implementando uma cultura. E eu falo muito que essa tecnologia, se você prestar atenção, ela não vem definida como milho, antecipe, cultivo, intercalar, antecipado. Ela não tem o milho nessa marca dessa tecnologia. Por quê? Em termos de pesquisa, houve uma priorização para que a tecnologia fosse disponível. Então, o que nós temos chamado que o milho vai ser aquela cultura que está abrindo a porteira para essa nova inovação, essa nova prática, esse novo processo que o produtor vai ter disponível. Nós vamos poder trabalhar aí, nós já estamos em estudos, iniciando estudos para sorgo, para as braquiárias, para trigo, duplo propósito e outros mais que têm a mesma característica do milho. Porque essa tecnologia ela é viável porque nesse ponto de até 20 dias antes da colheita, no estágio V2 e V4, no máximo V5, vegetativo do milho, que vai estar na época da colheita, o ponto de crescimento do milho está abaixo do solo. Então, por isso, você pode fazer o corte da planta e a planta retorna. Então, todas as plantas que vão ter essa mesma característica, de ponto de crescimento abaixo do solo, vão ter oportunidades de sejam trabalhados nessa nova tecnologia de cultivo intercalar antecipado. Décio, você explicou para a gente como funciona a semeadora adubadora patenteada pela Embrapa, também mostramos imagens aqui no programa. Agora, eu gostaria que você fizesse uma análise sobre a importância dela para a indústria do agro brasileiro e também para o setor de pesquisa, científico, por criar uma tecnologia tão inovadora que vai gerar muitos impactos em breve, quando estiver disponível no mercado, no nosso negócio. E também a importância do investimento do mercado privado, porque se não fosse essa parceria também, não seria viável criá-la e colocá-la à disposição para ser comercializada em breve. Isso. Essa tecnologia é muito importante, assim como foi, eu vou dar o exemplo aqui, do plantio direto. O plantio direto, quem conhece a história do crescimento do plantio direto vai lembrar que lá atrás alguns produtores no Paraná foram inclusive chamados de louco pela tecnologia que estavam desenvolvendo e achando que aquilo era viável. E hoje nós temos mais de 35 milhões de hectares em sistema de plantio direto. Você pega a própria milho safrinha que ele foi iniciado lá no Paraná também em função de problemas climáticos de alguns produtores começaram a procurar uma alternativa para uma segunda safra para poder pagar os seus custos da propriedade. E começaram a implementar um safrinha onde não tinha investimento onde não tinha práticas culturais definidas e foram trabalhando até o ponto que nós chegamos hoje que 75% da produção de milho no Brasil é em função dessa segunda safra. A nossa perspectiva por antecipe é a mesma coisa. Nós sabemos que é uma tecnologia não é uma tecnologia para a área total do produtor é uma tecnologia que vem contribuir para aquelas áreas onde o produtor está deixando cair a produtividade por ter apenas a oportunidade de plantar nas condições não tão apropriadas como da janela de plantio adequada aumentando isso em áreas onde não tem uma segunda safra e isso é muito importante porque traz conosco toda uma indústria toda uma indústria de máquinas que vai ter que acompanhar essa tecnologia nós temos visto nós temos feito várias apresentações e o produtor está assim com uma necessidade muito grande em termos de tecnologia em termos de resolver alguns problemas principalmente a questão de semeadura em época melhor em produtividade que isso vai trazer as empresas produzindo mais equipamentos mais apropriados porque não é só a semeadora que vai vir vem outras outras máquinas que vão vir para facilitar essa semeadura então isso é muito importante e eu vejo aqui a Embrapa ver como um novo marco na agricultura que é essa quebra de paradigma que é a mudança de pensamento de que nós achamos que só podemos fazer daquela forma então essa tecnologia vem realmente para melhorar a qualidade de vida do produtor vem para melhorar a questão ambiental porque ela vai dar uma sustentabilidade melhor na propriedade rural e vem também um preceito com o conceito de que isso é apenas o início porque vai vir muitas outras tecnologias se nós estamos falando do milho abrir janela de plantio para o milho que esteja dentro do zoneamento agrícola mas que traga a janela mais apropriada imagine isso quando nós começamos a trabalhar o sorgo que ela é uma planta que ela tem uma condição de aceitação de estresse hídrico maior que o milho então essa janela de plantio para uma segunda safra em regiões que não tinham cultura vai poder ter um sorgo vai poder ter uma outra cultura que seja mais apropriada para isso então a nossa expectativa é que isso venha não esperamos não acreditamos e não é a nossa ideia que essa tecnologia vai estar implementada em todas as regiões em todos os produtores não ela tem uma questão de desenvolvimento e adaptação regionais locais para que seja adequada com aquele sistema do produtor então ao longo do tempo essa tecnologia vai se tornar importante para a produtividade de milho no Brasil e assim para outras culturas que virão em seguida muito importante a gente ouvir Décio esse seu relato histórico como um especialista da Embrapa falando sobre projetos que foram desacreditados no passado mas que deram certo e hoje são amplamente difundidos e não vai ser diferente com esse sistema que a gente está falando agora mas você disse que ele ainda deve levar dois a três anos para realmente estar no mercado então quais são os planos para a safra 2020 21 dentro da pesquisa que vocês estão fazendo ainda existem ajustes que precisam ser feitos o que que vocês estão realizando por agora para os próximos anos como eu falei lá atrás essa pesquisa ela foi feita de três fases a fase de geração de conhecimento técnico científico a geração do protótipo e a geração da máquina industrial o problema do tempo que nós estamos hoje que a indústria de máquinas ela tem um sistema um pouquinho diferente de nós dos sistemas de produção ela antes de soltar a máquina no mercado ela trabalha em áreas pilotos com alguns produtores específicos aonde vai analisar esses produtores vão contribuir para pequenos ajustes no equipamento não no sistema o sistema nós temos já convicção que ele está pronto está disponível o que falta é ter o equipamento para que o produtor a maior quantidade de produtores poderiam estar utilizando então atualmente nós estamos nessa fase nessa safra agora trabalhando em áreas pilotos aonde o produtor alguns produtores vão ter a oportunidade de conhecer a máquina e trabalhar com a máquina e a partir de 21 22 já existe a proposta dessa máquina já estar disponível no mercado mas como é uma tecnologia nova provavelmente não haverá se houver uma demanda muito grande a própria empresa não dará conta de atender todos nessa próxima safra então por isso que nós falamos que é um crescimento não é crescimento acelerado muito rápido ele vai vir um crescimento bem escalonado que estará disponível já para o produtor em 21 22 e para nós encerrarmos Décio eu gostaria que você falasse sobre o caráter colaborativo e transdisciplinar desse projeto que envolve diversas unidades da Embrapa o que ele representa para o avanço científico no setor do agronegócio brasileiro Leandro antes de falar um pouquinho disso eu vou falar só mas se você me der a oportunidade de falar uma coisa que nós não comentamos ainda que eu estava esperando talvez você fazer uma pergunta que é a questão do aplicativo que vem junto com a tecnologia nós em conjunto aqui dentro da Embrapa nós desenvolvemos um aplicativo que ele é um aplicativo que não é para a cultura do milho ele é para o sistema antecipe então ele vem com a proposta de que você faça a introdução de alguns dados e esse aplicativo vai te informar vai dar uma notificação para o produtor que a partir daquela data ele tem que ir na área que ele marcou e olhar se já está na fase de iniciar a semeadura do antecipe então esse aplicativo ele vem junto com a tecnologia junto com a máquina para facilitar a tomada de decisão do produtor em relação ao trabalho da forma que nós fizemos eu não comentei aqui mas lá em 2007 quando nós começamos o trabalho já houve uma parceria público privada que deu a oportunidade de nós desenvolvermos o conhecimento para gerar essa tecnologia aí nós temos toda uma equipe da Embrapa que tem a participação desde o desenvolvimento do protótipo do sistema de produção do aplicativo isso traz uma talvez uma mudança de raciocínio ou de pensamento dentro da empresa também que é de agregação de mais equipes não simplesmente trabalhar essa é uma tecnologia que é do mil e sorbo não essa é uma tecnologia da Embrapa essa é uma tecnologia do produtor essa é uma tecnologia do setor produtivo do setor agropecuário brasileiro então isso vem nos ajudar muito e vem essa tecnologia está contribuindo para que essas equipes trabalhem mais juntamente para que traga essa oportunidade ao produtor então isso é extremamente importante a parceria público-privada a parceria institucional a parceria de outras instituições não só da Embrapa mas outras instituições que nos tem procurado a participação de consultores desses produtores que tem nos procurado tem procurado para fazer parceria para disponibilizar então isso está trazendo uma grande vantagem que nós consideramos que quanto mais você agrega pessoas mais você agrega instituições mais facilmente vão sendo conduzidos os trabalhos resolvidos alguns problemas que são detectados no caminho e a tecnologia fica muito mais facilmente mais rapidamente disponível para o produtor muito obrigada pela entrevista Décio Caram pesquisador da Embrapa Milho e Sorgo foi um prazer tê-lo aqui no nosso programa o prazer foi meu Juliana fique sempre à disposição quando precisarem de alguma informação nós estamos à vontade para estar contribuindo com vocês muito obrigado o Milho Plus fica por aqui muito obrigada pela sua audiência você pode rever este programa no canal do Agro Mais no Youtube continue acompanhando a nossa programação dedicada ao agronegócio 24 horas um abraço e até a próxima e até a próxima